Falando agora sobre ainda questões ligadas a mulheres, o Paulo Roberto Falcão, que foi técnico, foi jogador, comentarista, estava num técnico da direção do Santos, acaba de anunciar que deixou o cargo. Falcão negou a acusação de importunação sexual, mas pede demissão do Santos. Coloca a nota do Falcão, por favor, a nota que ele emitiu agora há pouco. Em respeito à torcida do Santos, Futebol Clube, pelos recentes protestos diante do desempenho do time em campo, decidi deixar o cargo de coordenador esportivo nessa data. Meu sentimento, em primeiro lugar, é defender a imagem da instituição. Sobre a acusação feita hoje, que recebi com surpresa pela mídia, afirmo que não ocorreu, não aconteceu. Paulo Roberto Falcão, pode voltar lá na notícia para a gente trazer os detalhes, para quem não estava acompanhando essa história. Ele emitiu essa nota e o Falcão foi acusado de importunação sexual por uma funcionária de um hotel nessa sexta-feira. Em contato com funcionários do estabelecimento, os responsáveis informaram para o UOL que o caso estava sendo apurado. Fontes da Polícia Civil confirmaram o fato. Falcão vive nesse hotel, teria assediado a recepcionista em duas oportunidades, caso que foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Santos. O boletim de ocorrência aponta que os fatos de Falcão, os atos dele, não deixaram vestígios. Dessa forma, um exame de corpo de delito foi descartado. Falcão não atendeu as ligações, não respondeu as mensagens. O Santos ainda não se manifestou. Pessoas que vivem o Dia do Santos alataram ao UOL que ficavam constrangidas com o Falcão regularmente. O coordenador de 69 anos falava sobre assuntos de cunho sexual, mostrava vídeos quase que diariamente no CT Rei Pelé, Vila Belmiro ou nas viagens com o elenco. Ele nega, né, Sakamoto? Mas, enfim, há algo a ser apurado também. Eu acho que a saída dele é correta, né, até porque pra ele poder ter liberdade, pra poder a investigação ter liberdade pra poder apurar os fatos. Mas são fatos muito graves, né. São fatos que têm que ser levados a sério, né. Afinal de contas, é uma mulher fazendo uma denúncia. Ah, mas é a palavra dela. Sim, mas é o que a gente já aprendeu ao longo do tempo, que boa parte das denúncias, sim, feitas por mulheres com relação a assédio sexual. Uma mulher, é muito difícil uma mulher fazer uma denúncia. Ela tem que romper muita coisa. Ela tem que se expor, né. Então, não tem muita, principalmente, trabalhadoras, né, que não é o caso delas envolvidas. Elas têm que se expor pra fazer essa denúncia. Elas sabem que vão receber pressão de torcida, pressão de amigos, pressão de quem tem poder econômico. Então, é muito difícil. Quando a pessoa se expõe, ela tem que ser ouvida, tem que ser apurada, tem que ser investigada, né, essa situação, ainda mais quando você também tem, pelo que se indica, outras situações que foram colocadas, como a matéria aponta, outros casos também em que ele era extremamente inconveniente do ponto de vista social, né, com comentários, né, ou pseudo brincadeiras de cunho sexual. Toda denúncia desse pote precisa ser levada em consideração e precisa ser investigada, investigada com celeridade, e caso seja confirmado, né, Falcão precisa, é claro, estar afastado, né, afastado do esporte. A gente teve casos, né, eu digo, só pra lembrar, que recentemente temos dois casos que estão pulando, estão na mídia, presos, em três, na verdade, né. Temos o caso do Kuka, que acabou não se tornando técnico do Corinthians, né, foi e depois acabou saindo em pouco tempo, né, por conta de um caso, de um estupro ocorrido na Suíça, que ele nunca, na prática, foi punido, né, o outro caso, o caso do Robinho, né, por causa também de um estupro na Itália, né, muito tempo atrás também que ele também não foi punido, ele foi condenado, até agora espera-se pra saber o que vai acontecer, e temos o caso de Daniel Alves, né, que também teria abusado sexualmente de uma pessoa na Espanha, num bar, e tá preso por conta disso. Então, não é brincadeira, são ídolos do esporte, são pessoas que são exemplos do esporte, né, são pessoas que são exemplos pras outras pessoas, então, eles não podem deixar de responder quando há acusações, e eles, é claro, vão ter todo o direito, como outras pessoas tiveram, o Cuca e o Robinho foram, de fato, condenados, o Daniel Alves está no processo, e o Falcão também precisa responder pelos seus atos, e isso, inclusive, provando-se inocência na justiça. Lembrando que o podcast do Robinho, né, tá disponível aí nas plataformas de áudio, quem não acompanhou, o All Sports fez uma série, né, mostrando áudios que levaram o caso adiante, e a condenação do Robinho, que ainda tá livre aqui no Brasil. Vamos mudar de assunto? É, mas o pessoal é um excelente podcast, acompanhe mesmo, porque os áudios que eles obtiveram, a equipe de esportes do UOL, é uma coisa surpreendente, né, você vê todo esse processo de construção, de tentar escapar do estupro, né, vale a pena ouvir, gente, é uma coisa bastante surpreendente.